É hora de definir o futuro. É hora de uma nova atitude em Ribeirão. Está no ar, o programa de Gandini, prefeito. Buscando sempre um ideal, foi do interior pra capital. Um homem de sonho que sofreu na vida, que lutou sempre por tudo que quis. No largo de São Francisco, formou-se em direito e se tornou juiz. Hoje ele tem nova missão, ser nosso prefeito de Ribeirão. Quando eu decidi concorrer à prefeitura de Ribeirão, escolhi o PT por dois motivos. Primeiro, porque eu me identifico com a história do Lula, que também nasceu pobre e lutou muito até chegar onde chegou. E agora tem a presidente Dilma. Eu vou poder contar com ela, com a ajuda dela, pra governar Ribeirão. Eu decidi que eu vou votar no Gandini, porque além de ser uma escolha certa, ele ainda tem o apoio da nossa presidenta Dilma e do Lula. Ele vai ter a ajuda do governo federal, que foi quem trouxe a UPA 24 horas. Pra Ribeirão e também os projetos anti-enchente. Homem honesto, homem direito, homem apresentável. Igual o Lula fez, agora tá a Dilma aí. Então o Gandini vai entrar pra ver se melhora Ribeirão pra nós. Ele desceu com os pezinhos na favela, no dia dos nossos conflitos, resolvendo nossos problemas. Ele é um desfavelador, ele foi pobre, então eu vou votar nele. Nova atitude. Você viu, né Gandini? Tá cada vez mais difícil enganar o povo. Cláudia, já está na hora de surgir gente com uma postura diferente na política. Como eu sempre digo, com novas atitudes. O presidente Lula e a presidente Dilma sempre foram corretos com os recursos destinados aos estados e municípios brasileiros. No caso da UPA 24 horas e das obras contra as enchentes aqui em Ribeirão, o governo federal fez tudo direitinho e bancou os projetos. No mínimo, merecia mais reconhecimento, mais respeito. Durante oito anos, a oposição foi dura com o presidente Lula. E a prefeitura de Ribeirão estava nas mãos da oposição. Mas pra acabar com as enchentes e construir a UPA 24 horas, Lula pensou primeiro no povo de Ribeirão. Foram mais de 100 milhões de reais nas obras. E a presidente Dilma continua ajudando. Fim das enchentes e UPA 24 horas. Obras dos governos Lula e Dilma. Se você pensa que nós somos bestas, nós não somos matudos, a gente quer melhorar. Se você acha que não temos atitude, você vai ver na hora de votar. Nós vai votar. Vem, 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 Gandinho, eu tô com você. Pro que der e vier. É Gandinho e que nós quer. Vem, vem, Gandinho, eu tô com você. Pro que der e vier. É Gandinho e que nós quer. Nós vai votar. Bom, Gandinho, mas com você na prefeitura, as coisas vão ficar bem mais claras. É ou não é? Comigo, as coisas sempre foram transparentes. Não entrei na política pra viver em Brasília ou ser governador. Também não me interessa dinheiro. Tenho meu salário de juiz aposentado e vou abrir mão do salário de prefeito. Sou do mesmo partido da presidente e sei como trabalhar ao lado do governo federal. Com o programa de renovação da cidade, vou colocar em prática uma série de novas ideias, novas propostas e novas atitudes. Programa de renovação da cidade. Nova atitude na saúde. Melhor administração das verbas. Funcionários valorizados. Doentes atendidos em tempo e com dignidade. Ampliação do programa saúde da família. Mais agentes comunitários. Saneamento básico nos bairros. Nova atitude na segurança. Criação do gabinete integrado de segurança. Melhor iluminação no centro e nos bairros. Mais câmeras de segurança. Valorização da guarda municipal. Base criança. Base de apoio à saúde e educação da criança. Creche, escola e posto de saúde em um só lugar. Com área de lazer e esporte. Biblioteca. Computadores com programas e jogos educativos. E a certeza. De que Ribeirão tem futuro. É, Gandini. Com apoios de peso, como o da Dilma e do Lula, Ribeirão vai ter tudo para se renovar. É verdade, Cláudia. Neste momento, me sinto muito confortável com o apoio da Dilma e do Lula. Mas para ser prefeito, eu preciso contar também com o mais importante dos apoios, que é o do povo de Ribeirão. Vou ouvir todos os setores da nossa sociedade e quero que cada cidadão seja também um prefeito ao meu lado. Gandini. Uma nova atitude em Ribeirão.